Enquanto isso, o deputado José Stede, a vossa excelência tem um minuto. Obrigado, presidente, capitão Augusto. Eu trago hoje aqui dados lamentáveis da cultura no Brasil. 70% da população não leu nada, pesquisa, informe, não leu nada no ano passado, 2015. Dois terços da nossa população é analfabeta funcional. 53% das escolas públicas brasileiras sequer tem sala de leitura ou biblioteca. Reduziu 8% ano passado o número de leitores no Brasil. Por isso, que pensar o que esperar de um país onde a população que não lê, não conhece, não se comunica e não tem como influenciar. Por isso, a leitura é fundamental para o futuro da nossa nação. Estou aproveitando aqui para sugerir uma leitura às Rãs de Moyan, Prêmio Nobel de Literatura de 2013.